A Band é hoje o maior canal de jornalismo no YouTube do Brasil. Só em março de 2020 tivemos mais de 1 milhão de inscritos e 65 milhões e 400 mil views. E você sabe por quê? Por você. Você nos motiva a sermos melhores a cada pauta, a cada matéria, a cada dia. Este é o Muito Obrigado do time de jornalismo da Band. Obrigado.